Música Bom, eu quero agradecer aí o convite aí do grupo Catobalha, os amigos aqui da Rural que vão ser promovendo os debates, essa reflexão e dizer pra vocês que nós estamos num processo de organização do congresso aqui o congresso, deve acontecer em maio o congresso que dá continuidade a essa história da aldeia lá na canana uma história que ela está nesse momento nós tivemos um grande retrocesso e viram que a parte final do filme aí foi um momento importante, primeiro foi aquela ocupação militar extremamente violenta aquele momento ali foi um momento eu acho que eu diria que estratégico porque a UB Maracanã conseguiu mobilizar diversos movimentos sociais a gente viu ali uma solidariedade de classe uma solidariedade de diversos estados lideranças indígenas que vieram de outros estados uma articulação internacional foi um momento muito importante por quê? porque de 2002 pra cá uma das coisas que tem mais permitido o avanço do capital do nosso país é exatamente a fragmentação do movimento social uma profunda divisão que ocorreu parte dela ainda está aí presente isso enfraqueceu todas as lutas a ponto do governo federal por exemplo abandonou a reforma agrária os dados que dizem aí que estão sendo divulgados pela luta pela academia é que o atual governo o governo da Dilma fez um número de assentamento menor do que o período do Fernando Henrique que é o período da consagração do não-liberalismo não só no Brasil mas na América Latina então o retrocesso é enorme nós deveríamos ter avançado e nesse setor está retrocedendo um outro setor que houve um retrocesso muito grande foi exatamente na questão da política ambiental a questão das barragens a liberação do início do governo do primeiro governo Lula dos transgênicos nosso país ainda hoje é o maior consumidor de atletas do planeta tem um vídeo belíssimo documentário o veneno está na mesa inclusive agora quarta-feira vai ser lançado o veneno 2 com o Silvio Dentro é quem não viu vai ser lançado e parece que é bem fixo posso depois até lhe explicar para vocês mas é quarta-feira agora então mostra exatamente esse drama que não é um problema aqui é um problema de saúde pública um problema de contaminação do solo da água das mulheres dos trabalhadores do país então a coisa é muito séria então nós tivemos esse retrocesso então a aldeia Laracanã foi um desses momentos em que após essa fragmentação toda essa divisão houve uma unidade e essa unidade levou uma vitória no entanto nós estamos nesse momento em um grande retrocesso na aldeia porque houve uma divisão interna houve um grupo que fez um acordo com o Estado outro grupo que resiste e isso provocou uma segunda intervenção após isso na prática hoje na aldeia está cercado com o BOP lá dentro militarizada tem promessas aí de tudo vão reformar e tal mas se sair a reforma que o governo está propondo na verdade é a reforma para um centro cultural o que o movimento quer é isso nós queremos a primeira universidade indígena do país ali aquele local ali que abrigou grandes defensores da causa indígena e ali por exemplo foi definido o limite e o reconhecimento de várias comunidades indígenas então nós estamos num momento eu diria muito complicado estamos esperando que os chãos da cidade do Brasil voltem a tremer como em junho do ano passado e que a gente possa retomar aquele espaço ali e no final do ano mudança de governo enfim uma conjuntura um pouco mais democrática que a gente possa de fato aquele espaço ser reocupado pelos governos sociais e pelas lideranças indígenas então nós queremos certamente você que aqui vários companheiros estavam lá inclusive no dia da ocupação militar super violenta mas nós precisamos retomar aquele território ali é um território sagrado um território de lula nós vamos entregar de graça eu queria convocar vocês para esse congresso o congresso vai acontecer aqui na Rural nós estamos articulando uma série de apoios aqui a minha tarefa hoje foi me passar para debater a questão da justiça ambiental e os direitos das populações tradicionais nessa perspectiva que nós estamos vivenciando no país especial do Rio de Janeiro dos mega eventos olímpicos e no caso do Rio de Janeiro do mega evento industrial vocês imaginam se a nossa realidade é essa quando a gente vai para o norte do país para o nordeste do país então esse é um drama que nós apresentamos então a ecologia aqui necessariamente tem que tratar disso uma outra questão a questão da terra Brasil é a concentração de terra lá de fundo mas da maior bancada do congresso todos sabem aqui que são ruralistas nos imporam agora um código florestal que é um código de desmatamento a sociedade brasileira não conseguiu resistir talvez uma outra conjuntura que nós não tivéssemos tão fragmentados tão divididos talvez nós tivéssemos barrado esse código é um código escandalosamente para favorecer o interesse do latifúndio do agronegócio e nós perdemos essa questão não houve uma mobilização suficiente ele vai deixar uma ele vai ampliar a concentração e o poderio das empresas de ônibus vocês terão a noção as famosas trans 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 canhórica trans trans olímpica juntamente com o Porto Maravilha já fizeram no Rio de Janeiro 65 mil remoções logicamente nas periferias urbanas e a população as próprias porque quem tem poder econômico se defende vai lá para o judiciário consegue eliminar vende o seu terreno para o próprio Estado enfim 65 mil remoções e essas trans que é a trans carioca para ligar Barra da Tijuca a ilha do governador a trans oeste para o Brasil elas foram construídas com dinheiro do PPS portanto dinheiro do FGTS dinheiro público que poderia estar investindo na universidade na saúde na educação no semeamento básico na moradia a porta construída as três trans vão custar aproximadamente 8 a 10 bilhões de reais porque vocês sabem muito bem que a obra anunciada é igual a perimetral é 250 milhões é depois que a prova sai com um bilhão e meio a demolição está nos termos aditivos quando um projeto deve ser aprovado eles apresentam apenas o que se chama um projeto básico o projeto básico depois quando ele se transforma em um projeto executivo ele já encareceu a BESC até a instituição da obra os custos das obras são absurdos logicamente que aqui não tem criança todo mundo sabe o que acontece hoje essa bancada que eu estou falando que o ruralista da indústria química das empresas que controlam a Assembleia Legislativa que controlam o Congresso Nacional elas não tenham dúvida disso elas são financiadas por esse esquema das empreiteiras é por isso que nós temos aqui do lado um exemplo que é o famoso arco rodoviário esse arco de venda está correndo já há alguns anos e o custo da obra com incrível que pareça até agora eu estou falando você viu que agora houve uma série sobre o Comperge esse problema aí da CPI e tal o Comperge está atrasado quatro anos e o custo do Comperge está 16 bilhões mais caro não é bilhões 16 bilhões e a volta até pela detagem além disso problemas trabalhistas impactos sobre os manguezais os pescadores os agricultores etc e tal então esse sistema é que eu chamo de ecologia de mercado esse sistema se alguém acredita que há sustentabilidade nisso me desculpa eu não diria que não é nem acreditar em Papai Noel não há menor sustentabilidade nisso então o que a gente viu tradicionalmente é uma defesa da questão ecológica do meio ambiente considerando que é compatível proteger o meio ambiente com a manutenção do sistema de concentração de capital de monopólio o sistema das corporações que eles chamam hoje de economia verde com a Rio Mais 20 deram o belo nome de economia verde então sinceramente não vejo isso se fosse simplificando eu estou mais com o Evo Morales porque o Evo Morales é que diz ou acaba o capitalismo ou acaba a natureza convivência do capitalismo na forma que os indígenas chamam aqui no vídeo ou no vídeo todo mas os indígenas chamam capital de concentração máxima a concentração máxima é como se você fosse partilhar aqui um pão ou beber um copo d'água e alguém fizesse a concentração máxima que não fosse dividir que não fosse compartilhar então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir e logicamente combater esse congresso é uma tentativa o próprio movimento da aldeia maracanãs se dividiu hoje infelizmente em mais de dois movimentos mas então nós precisamos por uma questão não apenas de sobrevivência não é não é questão apocalíptica mas por uma questão de que nós temos que mudar essa sociedade nós temos que mudar essa economia a economia que está aí você pode até andar mais rápido da Barra da Tijuca para ir do governador você vai estar concentrando toda essa riqueza na mão das mesmas empresas então as trames após-construídas com esse dinheiro do PNDES 8 a 10 milhões elas serão entregues para as mesmas empresas de ônibus o mesmo Arapaz conseguiu isso logicamente a linha com a aval da Câmara de Vereadores Câmara de Vereadores que é o que? uma transferência para grupos que formaram três grandes consórcios e eles estão dominando absolutamente tudo então é um problema sério que precisa ser investido qual o problema disso? eu vou dar um exemplo só da Transcariota existe uma linha projetada mais 30 anos que se chamava linha 6 do metrô que nunca sai do papel eu costumo dizer isso que se a Transcariota for mantida alguém aqui é da Baixada? levanta a mão se a Transcariota for mantido esse trajeto jamais vai chegar o metrô da Baixada por quê? porque era exatamente aquela ligação para Caxiú que ainda governador é o aeroporto e Baixada Caxias está ali do lado outra coisa existe um projeto que é que hoje os três também estão privatizados é a Supervia Grupo Espanhol só tem capital internacional com esses monopólios que eu já destaquei aqui monopólios antigos dessas empresas de ônibus existe um projeto antigo que é a ligação central do Brasil com sucesso ilha do governador Baixada Fluminense uma outra linha para a Baixada que precisa a Baixada consenta 4 milhões e meio de pessoas nós estamos falando aí de quase a metade da região metropolitana então não é uma questão apenas ah não agora eu vou andar mais rápido isso é conversa a favor de um bíblio o que nós estamos dizendo é que é um modelo rodoviarista que vai se concentrar e que vai inviabilizar os outros modais é possível mudar isso? agora é algo que está acontecendo você pode pegar por exemplo essas trans e colocar o aeromóvel não sei se vocês já ouviu falar que inclusive é o chamado é o metrô de Chacarta o que que já foi em Porto Alegre? não tem um metrozinho lá em Porto Alegre? é aquele é aquele metrô chamado metrô de Porto Alegre é o aeromóvel você tem é o próprio VLT você tem alternativas metroferroviárias de menor custo que poderia estar por exemplo cruzando toda a Avenida Brasil a Dutra a Linha Vermelha etc e tal por que que isso não acontece? acontece com que o sistema que está aí é um sistema que é uma é uma ideia de cidade do mercado e o pacote Olímpico ele veio consolidar isso então é uma coisa que a gente precisa no Rio de Janeiro que esse LVT porque nós estamos nós vivemos hoje numa região petroforicana das mais degradadas infelizmente o que aconteceu com a Bahia do Curabara está vindo aqui para a Bahia de CETI com a TK-CSA todo mundo já ouviu falar a siderúrgica TK-CSA tem projeto da CSN tem projeto de sete portas nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro o que a gente pode considerar um processo de reindustrialização aquilo que aconteceu nos anos 40 e 50 que foi quando a Reduc se instalou a Reduc fez agora 55 anos é o processo que está acontecendo e qual a implicação disso sobre as populações tradicionais primeiro vou dar uma informação para vocês que é oficial do governo do estado a Assembleia Legislativa fez uma comissão especial para uma CPI a comissão especial ela tem muito menos poderes de requisitar documentos ela não obriga a autoridade ou a empresa faz se quiser uma CPI não você pode notificar você tem que ir e o governo do estado respondeu o seguinte com o atual secretário Júlio Coen secretário do movimento econômico diga-se de passagem esse secretário é o secretário lá do Espírito Santo é o homem da Aracruz vamos falar o português é o homem da Aracruz ele que teve um incentivo exemplo em Aracruz lá tomando terra dos quilombolas dos indígenas dos pescadores envenenando lá os rios é o famoso deserto verde né o que aconteceu? esse camarada veio aqui pro Rio de Janeiro no momento em que a justiça condenou a Aracruz a devolver um terço das suas terras aos quilombolas e aos pescadores e reconverter aquelas terras pra agricultura pra outro fim e não a monocultura o que aconteceu? ele veio pro Rio de Janeiro e aprovaram na Assembleia Legislativa uma lei que esse picareta do Carlos Mink diz que é a lei do sonhamento ecológico e econômico mas é a lei da monocultura é a lei do deserto verde não sei se vocês vocês devem certamente até o o o nosso querido barão que foi nos buscar velho que é o motorista aqui e falou olha vocês que eu mais gostam quando os estudantes da rua vão viajar porque é uma alegria no ônibus tá o coelho no Rio de Janeiro do estado de janeiro não está nos contando que foi a cabeça e tal não sei se vocês tem a vontade do estado de janeiro preste atenção a paisagem está mudando vocês tem percebido que o horizonte está tomado por Eucarim foi exatamente essa lei essa lei flexibilizou o licenciamento ambiental só pra você ter noção até 50 hectares não precisa sequer do estudo de impacto ambiental secretário Carlos Fink defendeu na leja a maioria foi aprovou o projeto de carnal nem estudo de impacto ambiental até uma colega estava falando mais cedo eu fiz um trabalho ela estava me falando agora no cafezinho esse negócio do licenciamento ambiental é uma picaretagem falei só pra vocês terem noção o licenciamento ambiental pra quem tiver interesse nisso depois a gente pode trocar a figurinha mas é a lei 6938 de 81 depois tem outras leis resoluções do CONAMA conselho nacional no ambiente olha que coisa o empreendedor ele é que contrata a equipe técnica que futuramente podem ser até vocês porque hoje no estudo de impacto ambiental é ter um componente social que diga-se de passagem está servindo sabe pra quê? pra invisibilizar as populações tradicionais blocadas até agricultores eles colocam como a CSA chegou a cara de pau a disfarçatez de no estudo que foi e nós só conseguimos isso no parlamento europeu os ecologistas lá que não são ligados ao partido verde o partido verde lá apoiou a guerra apoiou a invasão do Iraque e hoje apoia o programa nuclear lá que era a pandemia histórica dos ecologistas na Europa nos Estados Unidos o que aconteceu? através do do Berlim que é um partido que se chamava A Esquerda que é um partido lá que seria o racha do partido socialista e a bancada ecologista nós conseguimos uma audiência em Berlim em que a CSA apresentou um documento que foi para os investidores eles mostram o mapa de Santa Cruz nosso bairro aqui que é um dos mais populosos da região antropolitana não tem moradia no bairro tá a baixa é receptiva a siderúrgica enorme em volta logicamente eles sumiram com as pessoas exatamente por quê? porque na Alemanha existe uma lei que proíbe a instalação de uma siderúrgica tão próxima da residência o muro da CSA tá aqui e as moradias estão do lado respirando tudo que é poluente grafite uma série de contaminantes etc e tal então isso é o que nós chamamos do racismo ambiental a justiça ambiental é exatamente isso é um movimento tem é no mundo todo nasceu nos Estados Unidos como uma uma ação política do movimento negro americano tem pesquisadores cientistas bombes sociais em vários lugares e nós estamos tentando exatamente mostrar isso é que as populações elas precisam se organizar se mobilizar pra enfrentar esse poderio aí então o estudo de impacto ambiental que eu tava falando vocês vejam o que que acontece o empreendedor ou seja a empresa uma Petrobras uma Vale qualquer uma delas ou governo ela contrata no mercado uma empresa de consultoria que vai fornecer as informações pro estudo de impacto ambiental que é o documento básico do licenciamento claro que é o EIA é o EIA estudo de impacto ambiental o relatório de impacto ambiental O EIA é um documento grande e o RIMA 90 páginas 100 páginas que é o que em geral eles disponibilizam para as pessoas ou medindo a do principal da informação imagina se uma empresa vai contratar qualquer pessoa para dar um parecer contrário a ela essa é a legislação ambiental brasileira essa é a hipocrisia da legislação ambiental brasileira e é essa a origem dos problemas que nós estamos vivenciando por quê? como é que funciona nos outros países? o Estado o poder público o Ministério do Meio Ambiente ou o órgão ambiental do Estado ou de uma prefeitura através dos seus funcionários públicos que são compulsados existe o problema? existe agora é muito mais confiar com a informação que se você é compulsado você não vai se submeter ao assédio do teu chefe que é um secretário que é um político que foi lá e está durante um período o cara vai estar quatro anos mas depois ele não está lá nós temos percebido isso bravos companheiros dentro do ICMB ou do IBAMA dentro dos órgãos ambientais que estão resistindo as assanhas devastadoras dos governos é isso que acontece essa questão que é o grande diferencial essa informação quem tinha que estudar o impacto sobre a barilha receptiva sobre as populações seria o poder público e dizer olha a siderúrgica vai provocar isso aqui é possível revendiar isso ou não eu tenho certeza absoluta que jamais teria permitido instalar aquela siderúrgica em cima do bandezal deixa eu dar uma informação aqui para você isso que eu estou falando nós temos isso disponível posso depois disponibilizar dar um e-mail é um relatório com 300 e poucas partes para vocês terem a noção olha a submissão da classe política brasileira e aqui do Rio de Janeiro quem mais estudou a barilha receptiva por incrível que pareça é um geógrafo chamado Trude Lacerda de Itaú por incrível que pareça eu não espero que isso revenda a rural aqui do lado pouco estudou a barilha receptiva é uma coisa contraditória é tipo a relação que a UFRJ tem um complexo da barilha está ali do lado no máximo quem mora na favela vai trabalhar ali limpando o chão fazendo atividades que são mas que não tem relação a dissociação da Universidade Pública das comunidades que estão no centro então a rural deveria se debulsar mais sobre essa baía uma baía espetacular com quilombola na mara do bairro espécies aqui colônia de bobo e outras coisas vários ex-sistema manguezal ilhas dezenas de ilhas uma coisa espetacular essa região aqui água aqui ó nessas serras aqui estudou então logicamente tem alguns trabalhos por exemplo aqui com aquifra no Tiranema onde a cidade do Tiranema está colocando todo o seu lixo 10 mil toneladas de lixo por rio por dia aí agora a crise da água essa reserva e aqui eu fui em comitê com alguns professores aqui o Xavier Maria Rio de outro falando aqui para o governo do estado olha vai dar uma crise no Guandu ou você acha que essa crise agora essa crise eleitoreira o Alckmin e o Cabral estão faturando em cima dessa criptura em Paraná do Sul todos os dois das pesquisas então o Cabral a pesquisa dele tem 80% de rejeição entregou agora o governo pesão e o Alckmin está assim com esse escândalo fora do metrô vocês estão acompanhando então eles estão aproveitando esse negócio da crise da água e estão saturando eles estão aparecendo na mídia como os governadores que vão resolver o problema das moras de concentração urbana do país então eles estão todo dia no Jornal Nacional você presta atenção daquilo desse negócio vamos falar um pouco de escravo essa crise hídrica da região metropolitana do Rio e São Paulo isso não nasceu agora isso é uma coisa antiga o problema todo é que enquanto você tem uma vulnerabilidade no Guantú a cidade de Janeiro colocou 10 mil toneladas no aterro aqui na fazenda Santa Rosa colocando em risco o único manancial porque faltou água do Guantú só tem um pouquinho de água na reserva do Tinguar onde tem algumas pesquisas da UFRJ na Baixada pouca água água de excelente qualidade mas pouca e aqui o aguífero como é que como é que você vai colocar esse lixo em todo lado e já está dando problema chorume vazando etc e tal tem gente aqui do Comitê Guantú e da universidade está estudando isso outro problema será que os governantes não sabiam disso? certeza como é que você coloca uma siderúrgica ali na Baixada efetiva vai aumentar a limpa salina você vai aumentar o consumo de água da região que poderia ser distribuída para a sociedade